Bom, então hoje finalmente a gente chegou no lugar, yes, de que a gente vai falar das qualidades das gunas dos panchamahabutas e como identificar isso através dos karmas, das ações no corpo, ok? Então, as substâncias que a gente pega na nossa mão e vão ser chamadas de partiva, são substâncias mais de acordo com o princípio da solidez, anota partiva como princípio, não anota isso como elemento, o elemento em português é uma tradução problemática, ok? Matérias, ok? Substâncias que tem o princípio da solidez mais evidente vão ser reconhecidas por quais gunas? Guru, elas vão ter uma densidade, um peso maior. Katina, elas não vão ser moles, elas vão ser duras. Mas, vixada, aqui, transparente, não é uma palavra boa, ela, você consegue, assim, reconhecer um princípio só, uma forma só. Por exemplo, quando você pega um pedaço de terra na tua mão e ele está seco, você consegue, a água, ela é um pouco mais problemática, ela se mistura mais. A terra, você consegue separar com mais facilidade o que é um tipo de mineral 1 e um tipo de mineral 2, quando você está, por exemplo, assim, escavando um lugar. No geral, ele gera a capacidade de um movimento devagar e isso, atenção, isso é muito importante, isso faz com que a nossa digestão fique mais lenta, ok? Então, para o Ayurveda, as coisas que vão ser nutritivas, do ponto de vista, o cara vai na musculação em malhar e ele quer ficar marombado, ele vai precisar comer uma alimentação mais partiva, com mais o princípio da solidez para que ele virar mão sadhato, para virar músculo. É denso, saandra, ele é palpável, ele é, digamos assim, cheio de fibra, vamos chamar estulo aqui como cheio de fibra, ok? Porque estira, ele traz uma sensação de que ele não é muito gelatinoso, ele é um treco denso e você consegue, com uma certa facilidade, perceber cheiros nesse tipo de substância ou reconhecer ele a partir do cheiro, tipo o cocô da vaca, ok? Então, atenção, essa é a parte importante. Quais são os karmas que são característicos das substâncias paritivas? Ele é favorável a que você aumente o tecido no corpo, bremhana ou pachaya. Ele dá a sensação de pesado, nesse sentido ele vai, muitas vezes, acalmar o vata. Gourava. Gourava aqui é uma conjugação da palavra guru. Sangata. Ele faz com que o corpo fique compacto, robusto. Então, por exemplo, se a pessoa é um lutador, ok? E ela fica comendo banana amassada, aí põe girassol, aí põe alfarroba e faz um tijolo, um bloco com aquilo, ok? Na perspectiva do Ayurveda, isso é diferente de comer essa banana cozida e botar um açúcar mascavo ali e ela ficar mais aquosa, certo? Então, essa comida tem que ser uma comida mais bandeirante, tipo, como é que é aquele feijão tropieiro, os negócios que você joga na parede e gruta. Cimento, tá? E a stairia, isso vem de stira, é aquilo que promove stira, aquilo que promove estabilidade. Então, essas foram características que vão acontecer no corpo em relação às substâncias com o princípio da solidez proeminente. Brihamna, Gourava, Sangata e stairia. Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é Apia ou Jalia. Apia é um dos nomes desse princípio, que é o princípio da fluidez, ok? Então, o primeiro princípio é o princípio da solidez, o segundo princípio é o princípio da fluidez. Quando a gente fala a palavra fluido, meio que vem junto dessa palavra, não sei que você seja um físico, etc., a noção de um líquido, ok? Então, as gunas disso é Drava, que escorre, Liquidity não é uma palavra muito segura para isso, Snigda, Unconsciousness, aquilo que faz com que uma coisa consiga manter a umidade. Então, por exemplo, hoje eu fui surfar, ok? E eu fui de chapéu, ok? Por mais que o chapéu não seja uma substância que eu estou botando na pele, pelo fato de o chapéu ajudar eu a manter oleosidade na minha cara, água, no meu corpo, isso é, dentro da perspectiva do Ayurveda, uma coisa que a gente poderia chamar o chapéu de Snigda dentro desse contexto. Porque a ação dele, que é manter a umidade dentro do corpo, que é o que é o Snigda, estava acontecendo. Então, Shita, fresco, Guru, pesado, pesado a gente já falou, Manda, pesado para a digestão, Guru aqui é mais nutritivo para os tecidos. Então, tanto o Pritivi, ele vai ter Guru, quanto o Apia. Só que, comparativamente, o Parthiva, as coisas do princípio da solidez, vão ser mais pesadas. É como se você pegasse, sei lá, um copo de água que tem, sei lá, três colheres de açúcar versus um outro que tem dez colheres de açúcar, ok? Então, por mais que um tenha açúcar e outro também, um vai ser muito mais pesado do que o outro, ok? Sandra denso, Sara que flui, certo? Então, Sara não é uma boa palavra como fluxo, Sara é que se espalha. Se eu pegar esse copo daqui e derramar ele na água, a questão Sara disso é que ele vai para tudo quanto é lado. Ele se esparrama. Em português, Sara é uma boa palavra, se esparrama. Mredo, gentil, pitila, grudento, ok? É capaz de ser mais percebido pelo paladar, não tanto pelo olfato. Vamos para a parte que interessa, que é quais são os karmas associados a esses tipos de substâncias com esse tipo de princípio no corpo. Então, quando a gente quer reestabelecer a umidade no corpo, por exemplo, foi surfar, pegou muito sol e aí passou babosa, um gel de babosa na cara. Isso é o pacleta, a capacidade de restaurar a umidade dentro do sistema. Snerra faz com que, quando o corpo é estressado pelo sol ou pelo vento, ele tenha capacidade de resistir, ele tenha uma armadura para resistir àquela agressão, ok? Então, por exemplo, eu posso estar aqui só respirando e perdendo a umidade do corpo, mesmo que meu corpo não está sendo agredido pelo sol ou pelo vento, certo? Então, o pacleta é mais relacionado a esse comportamento basal. O snerra é, por exemplo, você vai fazer uma atividade que é andar de bicicleta. E para o teu corpo não ficar dolorido, você passa óleo nele, não só água, porque o óleo promove muito mais a capacidade de deixar o sistema com uma camada de proteção contra o estresse do vento e do sol. Banda, ele promove cicatrização, ele promove a capacidade do sistema se regenerar, de queimadura principalmente, ok? Então, por exemplo, a babosa, ela tem uma capacidade muito grande de fazer essa ação banda, que é fazer uma cobertura sobre a pele para que ela se regenere, sem ficar cicatriz. A cúrcuma ou a areia, a gente estava vendo um filme outro dia e o cara se cortou lá e aí ele pegou a areia do chão e botou assim no machucado. A areia é mais partiva e a capacidade de cicatrização, quando você usa essa substância partiva, ele dá uma cicatrização sangata, que faz com que fique cicatriz. A geleia da babosa, por ser mais banda, ela fica com uma cicatrização muito mais uniforme, muito menos com marcas, ok? Aí, vixanda, faz com que no nosso sistema o fluxo do que precisa ser transportado tenha veículo para ser transportado. Por exemplo, quando você está com o cocô na tua privada. Se ele está dentro da água já, você dá descarga e é muito mais fácil do que se ele não está dentro da água. Então, esse é um veículo de que o transporte de substâncias dentro do teu corpo, tudo que vai chegar para ser nutrido dentro das suas células, que são coisas pretaiva, eles vão ser carregados no meio vixanda, no plasma, ok? No meio aquoso, no meio líquido. Mardava, que se eu não me engano, é um dos nomes de Krishna. Aquilo que promove uma sensação de que tem uma almofada, que tem um travesseiro, que faz com que o impacto ou que o peso seja acolhido. Mardava, em algum grau, a gente poderia traduzir como acolhimento. E, por último, Pralada, que esse com certeza é um nome importante, é aquele que tem a capacidade de estar satisfeito com o que tem. Aí, se vocês quiserem conhecer a história de Narasimha e Pralada, que é um devoto de Vishnu, mesmo tendo um pai querendo bater na cabeça dele, jogar ele pela janela, assassinar ele algumas vezes, o contentamento dele diante de Vishnu ou do divino, que era uma manifestação do divino para ele, fazia com que, mesmo no maior dos infernos que a pessoa pudesse viver, que a gente hoje em dia usa essa substância através de chocolate e outras coisas, ela traz uma sensação de contentamento. Então, por exemplo, vamos assim, só abrir a caixinha. Uma rosa, por mais que você não esteja comendo ela diretamente, por ela trazer essa capacidade de Pralada para muitas pessoas, ela vai ser considerada, do ponto de vista do Ayurveda, como uma substância ápia. Por quê? Porque se essa função não aparece em nenhum outro lugar e só aparece aqui, isso vai ser um dos indicativos que o detetive Ayurvedic vai fazer para achar a natureza daquela substância. Muitas vezes a gente não vai ter uma descrição do que é o açaí, ok? Mas se a gente vê que o açaí faz você gerar mais cocô, por exemplo, as substâncias párativas fazem você gerar mais cocô, e as substâncias ápia fazem você gerar mais xixi, ok? Então, se você come água de coco e melancia separada, e você vê que a quantidade de xixi no teu corpo aumenta, é porque essas substâncias são ápia. Agora, se você come a carne do coco, e você come, eventualmente, a alfarroba, que é um bom exemplo, e você vê que o seu cocô cresce, ele fica mais volumoso, a gente vai chamar o alfarroba de substância párativa. Agora, se você vê o cacau como chocolate, como ápia, ou a massa do cacau seco como agneia, e, eventualmente, o cacau enquanto... Não sei se o níbeis vai ser isso, mas... Uma outra forma do mesmo cacau te aumenta a quantidade de fezes, A gente, quando separa uma substância dentro de uma outra, isso é bem diferente. Por exemplo, o leite, o ghi, por mais que seja feito do leite, ele tem uma característica muito mais agneia, que é o que a gente vai ver agora, depois das perguntas, do que o leite. O leite é ápia, o buttermilk, que é aquele, digamos assim, soro do leite, é muito mais párativa, e o ghi é muito mais tai-jasa. Só para vocês terem uma ideia de que, dependendo de como uma substância é processada, ela vai mudando as características. Antes da gente seguir adiante, vamos para as perguntas. Música 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 Música